Música Por esse fim, finalizando o corte do dia Iluminando dores, febres, febres sem nenhuma raiz Longe tudo igual, perto nem sinal de mim Cedo parte, participei de rezas e rituais Incomodei doutores, dobrei bem X Fiz promessa em todo o país Fui até o final, nem Alice não De mim E sem me encontrar Encontrei você Vindo de onde eu vim Só pra entender Que se eu me perdi Foi pra não perder Você Quero Cedo parte Participei de rezas e rituais Incomodei doutores, dobrei bem X Fiz promessa em todo o país Fiz promessa em todo o país Fui até o final Nem Alice não Fiz promessa em todo o país 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 Fiz promessa em todos os pais